As mulheres ainda ganham menos que os homens em todos os cargos e áreas. É o que aponta uma pesquisa realizada por um site de empregos. A diferença caiu um pouco nos últimos anos, mas ainda é motivo de preocupação. Elas ocupam os mais diferentes cargos e em muitas empresas representam a maioria entre os profissionais. Mas as mulheres ainda ganham menos que os homens. Segundo pesquisa de um site de empregos, a diferença está em todas as categorias e é maior para os cargos em nível superior. Elas recebem até 36% a menos. Para posições como presidência, diretoria ou gerência, a desigualdade chega a 31% nas remunerações. Sim, eu já trabalhei em que no serviço o homem ganhava mais ou eu ganhava menos. E o cargo era o menos? Sim, mesma coisa. Ainda era material de construção, então era uma coisa que era um pouco até pesado, né? E eles ganhavam mais do que eu e faziam o mesmo trabalho. Ainda segundo a pesquisa, houve variações para cargos de analista, por exemplo. No ano passado, a diferença era de 17% e passou para 28% esse ano. Ou seja, enquanto os homens ganham quase 5 mil reais, o valor para elas não chega a 3.500 reais por mês. Já as supervisoras, coordenadoras, líderes ou encarregadas, a diferença entre 2017 e 2018 caiu. Mas as mulheres recebem ainda quase 1.700 reais a menos. Num ambiente competitivo como o mercado de trabalho, vários fatores podem influenciar as desigualdades, até mesmo entre os homens. O que se percebe, segundo especialistas, é que o percentual das diferenças é bem maior aqui no interior do que em capitais ou em regiões metropolitanas. A região aqui do interior tem essa diferença salarial, chega-se de 25% a 30% entre gênero masculino e feminino, né? Porém, ainda é um pouco tímido o avanço para diminuir essa diferença salarial entre homem e mulher hoje no mercado de trabalho. O fato é que elas são maioria. Desde o primeiro censo do IBGE em 1980, elas representam mais da metade da população brasileira. Seja no ambiente de trabalho ou em qualquer outra esfera, é dever garantir o direito à igualdade. A gente já está no século XXI, muita coisa já mudou, mas tem muita coisa ainda para melhorar.